Muita gente resolveu aproveitar o feriado desde o início, mesmo viajando à noite. Trabalhei até agora mesmo, aí vou à noite, aproveitar melhor, não é descansar. Eu prefiro até por causa de menos gente na estrada, eu acho mais tranquilo. Estou acostumado já, acho até mais seguro. Na barreira da GO 020, saída para a Bela Vista, um carro atrás do outro. A polícia estava de olho, parando os motoristas para ver se estava tudo certo. O motorista tem que ficar atento às condições do veículo. Motor, limpador de para-brisa, como agora é um momento chuvoso, um período chuvoso, tem que ter esse cuidado do motorista, esse zelo com o seu carro para que pegue a estrada com tranquilidade. A polícia espera um aumento de pelo menos 30% no fluxo de carros nas rodovias estaduais desde feriadão, em relação a um fim de semana normal. Por isso, eles também aumentaram a quantidade de IPMs nas 34 barreiras do estado. A maior preocupação é com o excesso de velocidade e também com a imprudência na hora de ultrapassar. O excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido e como também a falta do cinto de segurança são os nossos maiores registros, né? Quando tem óbito. São essas as questões. Para evitar acidentes, o motorista precisa dirigir com responsabilidade, respeitando as leis sem colocar a vida dele e a dos outros em risco. O pessoal que entende isso acha importante a fiscalização. A estrada é muito perigosa, então às vezes o pessoal bebe, feriado, né? Então acho que é importante sim. Toda fiscalização é importante. É fundamental. Tem que fiscalizar sim. Tchau.